As interações de David e Georgia, por outro lado, são informadas por sua história e espinhos, e é aí que o elenco importa novamente, porque Clooney e Roberts têm uma história compartilhada e nós temos uma com eles. Nem tudo é discussão, relacionamentos como esse raramente são de uma nota, e quando eles se embebedam no licor local, jogam birpom e vão para a pista de dança ao som de House e Off-Pay, eles estão se divertindo tanto soltando os cabelos quanto nós os assistimos. Afinal, casamentos que despertam sentimentos tão intensos geralmente começam com eles também, apenas em direções opostas. Tanto Clooney quanto Roberts tocam o patos genuíno de seu relacionamento e a afeição a muita enterrada que mantém, e tocam essas notas de forma convincente. Mas algo está faltando aqui. Apesar da inegável frivolidade e da natureza divertida do filme, a faísca nunca acende totalmente. Há momentos em que o roteiro parece sugerir verdades universais sobre o amor, mas a emoção acaba caindo. No final, não nos importamos com esses personagens o suficiente para investir totalmente em sua potencial reconciliação. E por que deveríamos? Eles não são muito simpáticos em primeiro lugar. A soma de Ticket to Paradise é menor do que suas partes, o que é uma tarefa difícil quando você tem duas grandes estrelas da lista A no comando. Isso não diminui a simpatia geral do filme e a possibilidade de se tornar um relógio confortável para as tardes de domingo. Se você é nostálgico por uma grande Hong Kong, porém, não é isso. A esse respeito, certamente há uma visão bonita. Testemunhar dois lindos e carismáticos membros da realeza da tela de prata se unirem em um cenário tropical de tirar o fôlego, e em vídeos promocionais espumosos, com seus rostos graciosamente envelhecidos na frente e no centro antes do resto de nós mortais. Infelizmente, porém, a ligação frouxa entre Ticket to Paradise e o clássico maluco de George Cukor para por aí, naquela citação acima mencionada. E você deve culpar um roteiro desanimador que depende muito da presença magnética de seus atores de primeira linha, em vez de se preocupar com uma boa história pela qual podemos torcer. Então vamos pular para a outra citação de outro filme. Nesse estágio, imagine essa devota obstinada da comédia romântica, jogando suas mãos de jazz no ar e gritando como o falecido William Hirt em A History of Violence. Como você fode com isso? De fato, como diabos os encantos sem esforço de Roberts e Clooney não rendem o tipo de comédia romântica que costumávamos ter nos anos 90? A questão é o segundo conto romântico que se desenrola em torno deles, um que não atinge uma única nota crível. Pertence a Lily, uma encantadora Kytlin dever em um papel subscrito, que é a supracitada graduada da faculdade a caminho de férias em Bali, com sua companheira divertida e sexualmente muito ativa, Vrain Billy Lord, e um convite para ingressar em um escritório de advocacia de primeira linha em seu retorno. Não há muito mais para Ticket to Paradise, infelizmente. Lord, como uma festeira sem remorso, é terrivelmente engraçada, embora ela não esteja fazendo nada que ela não fez em Bookmarma, mas Dever e Boutier são cifras atraentes. O ritmo se arrasta um pouco em casa e as risadas secam consideravelmente. Nada disso importa muito. George e Julia brilham e brilham, que é o que os trailers prometem, e é o que o filme oferece.